Um amor imenso, santo e celestial Sinto a glória em Cristo, Mestre Divina Deus, o Pai bendito, transformou meu ser Revelou-me a graça pelo Seu poder Nada me separa do divino amor Que me une a Cristo, meu Salvador O fervor glorioso de servir a Deus Me conduz à fonte no céu e no céu Paz e vida eterna Tenho por Jesus Em aventurança Regostijo é luz Meu tesouro é Cristo Ele é meu viver Quero ao Mestre amado Sempre obedecer Amém